Igor Guerra Viu a novinha na festa Cheguei nela e pedi o whatsapp Ela falou que tava sozinha E pequenos pega mais tarde Eu brotei na pavela Dormi na casa dela E foi love até de manhã Novinha eu virei teu fã Ai, 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 ai Novinha roxeda, o teu beijo é bom demais Ai, 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 ai Eu tô viciado, amanhã eu quero mais Ai, 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 ai Novinha roxeda, o teu beijo é bom demais Ai, 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 ai Eu tô viciado, amanhã eu quero mais Viu a novinha na festa Viu a novinha roxeda Cheguei nela e pedi o whatsapp Ela falou que tava sozinha E pequenos pega mais tarde Eu brotei na pavela Dormi na casa dela E foi love até de manhã Novinha roxeda, o teu beijo é bom demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Novinha roxeda, o teu beijo é bom demais Ai, 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 ai Novinha roxeda, o teu beijo é bom demais Ai, 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 ai Eu tô viciado, amanhã eu quero mais Igor Guerra Covardia Quando tô te superando tu liga Só pra maltratar Só pra me usar Mas não vou cair na sua armadilha Me cansei Desse teu jogo Eu não quero mais Sofrer por você Pode demorar Mas vou te esquecer Eu não quero mais Sofrer por você Vou te superar Você vai ver Igor Guerra Covardia Quando tô te superando tu liga Só pra maltratar Só pra me usar Mas não vou cair na sua armadilha Me cansei Me cansei Desse teu jogo Eu não quero mais Sofrer por você Pode demorar Mas vou te esquecer Eu não quero mais Sofrer por você Vou te superar Você vai ver Eu não quero mais Sofrer por você Pode demorar Mas vou te esquecer Eu não quero mais Sofrer por você Vou te superar Você vai ver Igor Guerra E a fera do amor A gente tava certo E o mundo errado Nossa história de amor Teve altos e baixos Tentaram nos afastar Mas foi só pra nos aproximar Quando é pra cedo sabe Que ninguém separa E aquele amor Que não ia dar em nada Aconteceu E o amor venceu Te amo pra sempre E daqui pra frente Vai ser só você e eu E o nosso presente de Deus Te amo pra sempre E daqui pra frente Vai ser só você e eu E o nosso presente de Deus E o que é real E a fera do amor Quando é pra cedo sabe Que ninguém separa E aquele amor Que não ia dar em nada Aconteceu E o amor E o amor venceu Te amo pra sempre E daqui pra frente Vai ser só você e eu E o nosso presente de Deus Te amo pra sempre Te amo pra sempre E daqui pra frente Vai ser só você e eu Vai ser só você e eu E o nosso presente de Deus Vai ser só você e eu E o nosso presente de Deus E a fera do amor E a fera do amor Deu bom Deu bom, já sei o que ela quer Hoje vai ser só eu e essa mulher Botei no close e fregis Na má intenção E ela reage tudo com foguinho e coração Deu bom, já sei o que ela quer Hoje vai ser só você e eu Hoje vai ser só eu e essa mulher Cuida que eu já cheguei aqui no teu portão Ô novinha marota Entra aqui no meu HB20 E hoje a noite eu vou te levar Na melhor suíte Do jeito que eu tô Vou te deixar de pé na bamba Mas depois não vem dizer que me ama Novinha marota Entra aqui no meu HB20 E hoje a noite eu vou te levar Na melhor suíte Do jeito que eu tô Vou te deixar de pé na bamba Mas depois não vem dizer que me ama Ô novinha Entra aqui no meu HB20 vai Igor Guerra Botei no close e fregis Na má intenção E ela reage tudo com foguinho e coração Deu bom, já sei o que ela quer Hoje vai ser só eu e essa mulher Botei no close e fregis Na má intenção E ela reage tudo com foguinho e coração Deu bom, já sei o que ela quer Hoje vai ser só eu e essa mulher Cuida que eu já cheguei aqui no teu portão Ô novinha marota Entra aqui no meu HB20 Que hoje a noite eu vou te levar Na melhor suíte Do jeito que eu tô Vou te deixar de pé na bamba Mas depois não vem dizer que me ama Novinha marota Entra aqui no meu HB20 Que hoje a noite eu vou te levar Na melhor suíte Do jeito que eu tô Vou te deixar de pé na bamba Mas depois não vem dizer que me ama Sei que tu sente saudade da gente E que se arrepende de me perder Você mente e não esqueceu da gente Seu coração me ama e dá pra ver Então fala na minha cara Que já me esqueceu E que tem outro Ou fez amor gostoso Com alguém que não sou eu E assume aí Que ainda não superou Fala pra mim Que aí dentro ainda tem amor Que me deixar não vai ser tão fácil assim E que tu é louca por mim Seguro guerra Então fala na minha cara Que já me esqueceu Que já me esqueceu Fala pra mim Fala pra mim que aí dentro ainda tem amor Que me deixar não vai ser tão fácil assim E que tu é louca por mim Igor Guerra Porque tu é louca por mim Por que tu fez isso? Vacilou comigo E nunca mais Eu volto contigo Esquece que eu existo Me deixe em paz E não me ligue mais Tu vai aprender com a dor Não se brinca com amor Sei que eu ainda vou ver Outro fazer com você Bem pior do que cê fez comigo Tu vai aprender com a dor Não se brinca com amor Sei que eu ainda vou ver Outro fazer com você Bem pior do que cê fez comigo Eu sei que eu ainda vou ver Outro fazer com você Bem pior do que cê fez comigo Vai sair cara o teu vacilo Por que tu fez isso? Vacilou comigo E nunca mais Eu volto contigo Esquece que eu existo Me deixe em paz E não me ligue mais Tu vai aprender com a dor Não se brinca com amor Sei que eu ainda vou ver Outro fazer com você Bem pior do que cê fez comigo Tu vai aprender com a dor Não se brinca com amor Sei que eu ainda vou ver Outro fazer com você Bem pior do que cê fez comigo Eu sei que eu ainda vou ver Outro fazer com você Bem pior do que cê fez comigo Vai sair cara o teu vacilo Igor Guerra Faz tempo que eu não consigo dormir Toda noite eu penso em ti Tá muito difícil sem você aqui Perto de mim E o seu perfume que não sai dos meus lençóis E toda vez que eu tento te esquecer Sempre lembro de nós E volta pra mim Acho que não devemos por um fim Eu sei que errei mas eu me arrependi E volta pra mim Acho que não devemos por um fim Eu sei que errei mas eu me arrependi Volta pra mim Igor Guerra E o seu perfume que não sai dos meus lençóis E toda vez que eu tento te esquecer Sempre lembro de nós E volta pra mim E volta pra mim E volta pra mim Acho que não devemos por um fim Eu sei que errei mas eu me arrependi E volta pra mim Acho que não devemos por um fim Eu sei que errei mas eu me arrependi Volta pra mim Volta pra me Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim Essa é só pra quem lembra e quem já sofreu comigo guerra E me dói te amar, sabendo que já te perdi Então só ficará a chuva molhando o meu pranto e eu pensando em ti Me dói lembrar, que os sonhos que eram para ti Se perderam com cada palavra, com cada momento que eu sonhei pra mim Mas me dói mais imaginar, que você vai e deixará para trás Tua ausência em meus braços Também dói em suspeitar, que nem sua sombra voltará Para brilhar minha alma em pedaços E me dói te amar assim Por que sem ti me sinto tão vazio? É difícil pra mim Me dói acreditar Que você está amando outra pessoa e não vai mais voltar E não vai mais voltar E não vai mais voltar Quando grande amor vai embora você tem vontade de chorar todo dia pensando naquela pessoa Hoje bateu a saudade louca por ti E não vai mais voltar Porque ainda estou te amando E não vai mais voltar E não vai mais voltar E não vai mais voltar Sozinho E não vai mais voltar 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 Você sempre foi o meu único amor Eu te amo demais Eu te amo demais Essa é a última vez que tu vacila comigo Tua sorte é que eu Te amo demais Te amo demais Também tô com Saudade de tu Te amo demais Te amo demais Te amo demais Você sempre foi o meu único amor Você é o meu amor Eu te amo demais Igor Queja Igor Queja Igor Queja Igor Queja Tô lutando contra essa vontade de ligar De gente ter seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Sempre apaixonado é o Igor Guerra Você botou o ponto final E eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? E quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver Fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sumindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acordo estressada Às vezes tarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma álgebra emendada Portal tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossa foto em toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na belineta Vermelho sangue e eu de touca e você de jaqueira Roscando a cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola e a gente namora Não temos tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Mexi seu pulso de Pandora Sua mente de história E se eu venci foi você Sempre fez questão de ficar perto Esse dia dormiu bolada e nem me cobriu De manhã cedo veio pelado e quase me engoliu Ela veio me acordar e me beijou Pro café da manhã de Paris As crianças volando na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma algeminada Volta alta a foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Preta Igor Guerra Igor Guerra Igor Guerra Era frágil demais Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois não tem Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando lá Volta do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando lá Volta do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Igor Guerra Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando lá Volta do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando lá Volta do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Igor Guerra Igor Guerra Igor Guerra Hoje eu queria ser O seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da voz E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da voz E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Igor Guerra Queria ser a segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da voz E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair feito louco Esquecer da bebida das amigas da voz E me ligar falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Igor Guerra Sabe quando a gente terminar o relacionamento Me sente um alívio Já passei por isso Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já coloquei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Maturidade Oi, balde Desculpa a cara De palmas De saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Se foi falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Eu já coloquei batons pela cidade Mas nada paga a saudade Mas nada paga a minha saudade Mas nada paga a minha saudade Oi, balde Desculpa a cara De palmas De saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Se foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara De palmas De saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Se foi falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Igor Guerra Igor Guerra Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal Vou demais Vendo aqui toda vez E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Vendo aqui toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo Estou sentindo falta de ouvir sua voz Estou sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E não quer atender O que será Que está fazendo agora? Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Já só desce mais um aí Que esse modão Eu vou me acabar Mas manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Igor Guerra Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Já só desce mais um aí Que esse modão Que esse modão Eu vou me acabar Mas manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Igor Guerra Igor Guerra Tô cansado de ficar Implorando por atenção Já tem um tempo Que a cama esfriou Não tem mais emoção Se você diz que ainda me ama Vamos resolver Vamos resolver Se quer ficar comigo É melhor ter que me esquecer Porque eu tô amando por Nós dois E eu tô lutando pro Agora e não depois Por favor me diz Onde eu errei Prometo que vai ser A última vez Mas eu tô amando por Nós dois Igor Guerra Tô cansado de ficar Implorando por atenção Já tem um tempo Que a cama esfriou Não tem mais emoção Se você diz que ainda me ama Se você diz que ainda me ama Vamos resolver Vamos resolver Se quer ficar comigo É melhor ter que me esquecer É melhor ter que me esquecer Porque eu tô amando por Nós dois Nós dois E eu tô lutando pro Agora e não depois Agora e não depois Por favor me diz Onde eu errei Prometo que vai ser A última vez Mas eu tô amando por Nós dois Prometo que vai ser